Corrupção, uma palavra não grata. Talvez a principal responsável por gerar tanta indignação e afastar, ainda mais, a maioria das pessoas da política. Um mal que, sem medo de exagerar, pode matar mais que uma guerra. Uma palavra que está presente em pequenos atos rotineiros, mas também em casos de proporções imensuráveis. Acabar com a corrupção não é tarefa simples. Pelo contrário. Afinal, como a própria palavra já diz, corrupção trata-se de uma ruptura de conduta causada por no mínimo duas partes. No mínimo. Por isso, é preciso conhecimento para combatê-la. Este é o intuito deste vídeo, apenas o primeiro sobre o tema. Você se lembra do vídeo sobre o Portal da Transparência? E sobre a Lei de Acesso à Informação? Em nosso canal do YouTube e Facebook, você encontra ambos, que são nossos aliados para investigações mais profundas. Agora, vou compartilhar sinais que podem ser encontrados no governo, e que, apesar de não determinarem necessariamente a existência de corrupção, merecem atenção especial. Vamos lá. Histórico comprometedor da autoridade eleita e seus auxiliares. Falta de transparência nos atos administrativos dos governantes. O não cumprimento da Lei de Acesso à Informação é um exemplo. Para perceber se estes sinais existem ou não em nossa cidade, cada um de nós deve estar ligado aos canais de informação e, principalmente, acompanhar as discussões na Câmara Municipal, para verificar o que está sendo questionado por lá. O Posto Transparente irá trazer várias outras dicas sobre o tema. E se você já quer estudar mais o assunto, sugira o seguinte livro. O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil. Um guia para detectar atos ilícitos no âmbito municipal e que também compartilhe o caso de Ribeirão Bonito, onde a população derrubou um grande esquema de corrupção local. É hora de nos envolvermos mais, fiscalizar, questionar, participar, propor mudanças efetivas. Afinal de contas, a política surgiu para cuidar de nosso bem-estar, não é? Você assistiu Postos Transparente com Gustavo Bona Fé. Oferecimento Prisma Eventos 3537213851. Visite nosso site.